Hoje nós vamos fazer pão de mel Para fazer esse nosso recheio de coco maravilhoso Nós vamos usar 300 gramas de coco Eu estou usando 150 do flocos de coco E 150 desse mais fininho Desse mais raladinho fininho que está aqui por baixo Daquele fino Então eu misturei 150 gramas do flocos mais grosso E 150 do coco raladinho Mas você pode fazer só de 300 gramas do flocos Ou 300 gramas do raladinho também Se não quiser misturar Fica bom também Então nós vamos pegar esse coco e colocar numa panela Vamos usar um copo de leite condensado Ou uma caixinha ou latinha Usar meia xícara ou meia xícara de açúcar refinado Vamos usar meio copo ou meia caixinha de creme de leite Vamos usar 200 ml de leite de coco Vamos colocar uma colher de sopa cheia de margarina ou manteiga Agora eu vou levar no fogo mínimo Olha, eu mexi bastante Olha lá, ele já ferveu, já cozinhou Então agora eu desligo o fogo Olha, ficou pronta E eu coloquei nessa vasilha para esfriar Olha a consistência maravilhosa dessa cocada Vou usar esse recheio, essa cocada mole Para fazer o recheio do pão de mel Então eu vou colocar, tampar ele e colocar na geladeira Até fazer os pãezinhos de mel Para começar a fazer nosso delicioso pão de mel Nós vamos gastar 3 ovos Vamos colocar numa vasilha Vamos usar meia xícara de açúcar mascavo Ou 120 gramas Vamos colocar meia xícara de mel Vamos usar meia xícara de óleo, manteiga ou margarina Eu estou usando a manteiga, mas você usa o qual você preferir Aí nós vamos bater bem essa misturinha Os ovos com a manteiga Com açúcar mascavo, com o mel Eu gosto muito da manteiga de leite para fazer bolo Fica um sabor muito bom Mas a margarina também e o óleo Então é preferência sua Vamos colocar uma colher de sobremesa de canela em pó Vamos colocar meia colherzinha de café de noz moscada E meia colherzinha de café de cravo moído De cravo em pó Agora que nós colocamos o cravo, a noz moscada e a canela Vamos dar mais outra misturada Vamos colocar um copo ou xícara de leite Eu estou usando o leite integral Vamos misturar bem Vamos adicionar meia xícara de cacau em pó Vamos adicionar uma xícara ou um copo de farinha de trigo comum E uma xícara ou um copo de farinha de trigo integral Se você não tiver integral, pode usar os dois copos de farinha de trigo comum Fica muito bom também Aí vamos colocar uma colher de sobremesa de fermento em pó para bolo Vamos misturar isso bem Após você misturar bem misturadinho Olha como é que ficou a massa linda Olha eu preparei a forma, passei margarina e joguei nescau Para poder untar e polvilhar Então a gente vai colocar a massa até a metade da forminha Vai deixar o espaço da outra metade para o bolinho crescer Para o pãozinho de mel crescer Olha eu coloquei em todos E vou levar ao forno a 180 graus Por mais ou menos 20 minutos Os pãezinhos de mel ficaram prontos Por 20 minutos no forno a 180 graus Após deixar os pãezinhos de mel esfriar Aí nós vamos virar em uma outra forma Olha como eles soltam fácil Aí os bolinhos esfriaram Agora eu vou partir eles aqui no meio Após partir o bolinho ao meio Aí eu vou pegar a parte de baixo Pegar a cocada mole que a gente fez Que eu coloquei na geladeira E colocar aqui por cima Eu gosto muito desse recheio de coco Esse recheio de prestígio De cocada Para colocar no pão de mel Mas tem gente que eu prefiro doce de leite Aí compra um doce de leite de boa qualidade E coloca Então eu vou colocar e mostrar Eu coloquei a cocada Agora eu pego a outra parte do bolinho Do pãozinho de mel Do pãozinho de mel E coloco por cima Após rechear e colocar a parte por cima Eu vou colocar eles todos numa forma Renderam 32 pãozinho de mel E ainda sobrou Esse tanto aqui Eu fiz o derretimento do chocolate Eu fiz a temperagem Eu tenho um vídeo como derreter chocolate Aí no canal Vou deixar o link na descrição do vídeo Agora nós vamos começar a cobrir os pãezinhos de mel Gente, se vocês tiverem um garfo desse de dois dentes Aí você pega ele Aí a gente coloca o bolinho por cima Para firmar E aí nós vamos jogar o chocolate derretido Em cima E vamos dar uma sacudidinha Para sair o excesso Agora a gente coloca ele Num papel manteiga Nós vamos colocar no papel manteiga E vamos fazer assim sucessivamente com todos E depois eu vou levar na geladeira E aí está pronto nossos pães de mel Rendeu 32 pãezinhos de mel caseiro Eu parti um para você ver como que fica O recheio por dentro A casquinha, o bolinho E depois eu vou levar na geladeira